Então, o que é o tal do Sistema 5? São 5 acordes que esses acordes são pais de outros, eles geram outros, tá? Eu vou mostrar, por exemplo, se você fizer um acorde aqui, ó, de Dó Maior, o famoso Dó Maior, você vier pra cá, vai faltar a pestaninha aqui, né? Ó, ele vai ficar feio. Não deu, não funcionou bem. Ó, ele era um Dó Maior aqui, ó. Então, se eu fizer com o dedo 4, 3 e 2, assim, ó, ó, e eu vier pra cá, eu consigo fazer esse acorde aqui, que é um Dó Sustenido Maior. Se eu vier mais pra cá, tem o Ré, tem o Ré Sustenido, tem o Mi, opa! Esse Mi descende do Dó, porque ele é o mesmo desenho do Dó. Não precisa usar um capo, aquele negócio que a gente prende aqui, né? Então, você pode fazer isso com o Dó, com o Sol, com o Ré, com o Lá e com o Mi. Por exemplo, o Mi é muito usado. Esse Mi aqui, ó, você pode andar um pouquinho, dá o Fá. Pesadelo de quem tá começando a tocar, por causa da pestaninha. Fá, strido, Sol, Sol, strido, Lá. Aí alguém pergunta, qual que é a diferença desse Lá pro Lá do início aqui do violão? A função é a mesma. O que muda é a sonoridade por causa das cordas e por causa da quantidade de cordas que tem ali, tá? Das vozes também. Por exemplo, tem essa notinha aguda aqui, ó, que nesse aqui não tem. A ponta é outra, mas a função é a mesma, tá? Os mais usados, modelo Lá, que gera esse formato aqui, ó. Por exemplo, esse aqui é um Dó modelo Lá. Modelo Mi, que eu acabei de mostrar, tá? E o modelo Dó, também é muito usado, né? Você tem um Ré aqui, ó. Modelo aqui, muito usado, em sequência, que vem do modelo Dó, tá? Dá pra fazer modelo Ré, só que ele é mais difícil. Você teria que fazer esses acordes assim. E modelo Sol também vem daqui, mas ele é menos usado, tá bom? É isso aí que é o sistema 5, com acordes maiores, a primeira aula, a primeira ideia que você pode ter é essa.